Iniciando aqui, mais um TED Talk, agora para darmos continuidade à série A Essência da Música, hoje para tratarmos sobre a música moderna e contemporânea, e para mais uma vez, mais uma vez convidamos o professor Otávio Machado, agradecemos a sua presença, e pode começar. Salve Maria a todos, eu que agradeço outra vez esse convite. Então, vamos dar início hoje a essa exposição do período histórico que sucedeu o período romântico, e que tem uma série de graves problemas, e que nós podemos considerar até como um período antirromântico, e eu vou explicar isso mais tarde. Vai se tratar então de uma análise de toda a música, ou de quase toda a música mais relevante que foi produzida no início do século XX até por volta da década de 50 do século XX, ou seja, estou falando mais ou menos de 1900 até 1950. E foi um período da nossa história que preparou a grande crise musical que nós vivemos hoje, fruto, sem dúvida, da terceira revolução da arte, que é o descrédito e a desvalorização do belo. Eu, particularmente, não gosto de falar que é a destruição do belo, porque o belo é Deus, e Deus não pode ser destruído. Então, é o descrédito que os homens deram ao belo, e a sua desvalorização. E esta arte, nós vamos ver, ela se restringia, tá? Isso é muito importante, é somente a música acadêmica. Por quê? Vocês vão ir já percebendo que do século XIX, do final do século XIX, até ali, meados da década de 50 do século XX, a música de concerto vai ficando cada vez mais impopular, ou seja, o povo vai ficando cada vez mais distante, e é bom que a gente faça essa diferenciação, porque as coisas estão ficando mais complexas, e é preciso que a gente compreenda esses dois tipos de música, que é a música de concerto desse período, e a música realmente popular. E a música de concerto, como eu disse, ela vai ter um status cada vez mais elitista, mas não no sentido financeiro, mas no sentido mais intelectual, entre aspas, mais intelectoide. Porque vocês vão ver, e hoje a gente pode ter essa experiência, de perceber que todas as artes vão servir de símbolo de um status intelectual. Ou seja, quem compreende uma arte que, entre aspas, é mais complexa e mais difícil para o senso comum compreender, vai ser tido como alguém superior. E é algo até muito contraditório, porque hoje nós estamos vivendo num mundo muito igualitário, onde todos dizem que não somos iguais, que nós temos que conhecer todas as coisas, num sentido muito democrático. E o que acontece na prática, na vida real, é totalmente o contrário. É uma música que vai se distanciando cada vez mais do senso comum. Então, nós vamos ver que o bom senso popular, que era a música que o povo produzia e cantava, vai ainda guardar, até meados da década de 50, os critérios da beleza, em suas devidas proporções, é claro. Como exemplo disso, e agora vai ficar mais claro, eu vou comparar aqui a música sertaneja raiz brasileira, ou a nossa música gaúcha, que basicamente é muito simples, sem ser sem plória, que canta a própria vida, os sofrimentos do sertanejo. Os vários labores do homem do campo, seus hábitos, etc. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enriquecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enriquecendo o braço do esquilador. Com a música de Stravinsky, né? Podemos se encaixar ao Mês Sáter também? Com certeza, com certeza. Toda música popular brasileira que canta a realidade, de forma que respeita também os parâmetros do belo, pode ser considerada a música popular boa. Assim como o nosso grande compositor de música popular, o chamado Elomar. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele tem um estilo até um pouco medieval. É muito interessante. Ele faz uma fusão. É da música nordestina com a música medieval. Elomar. É muito interessante. E pouco conhecida. Pouquíssimo conhecido. E é realmente a música popular brasileira. Do verdadeiro Brasil. Do Brasil real. E comparando com essa música de Stravinsky que nós vamos ver foi um dos grandes responsáveis por quebrar esses parâmetros da música, vocês notem, então, a grande diferença. Uma música simples que o povo compreende, que o povo gosta, que, lógico, não é uma música que sirva para a nossa refeição intelectual no sentido mais profundo, né? É uma música mais de fruição, como eu disse lá no primeiro episódio, mas é uma música que é saudável. É como um tiragosto, né? Não é uma refeição completa, como nós vimos da música de concerto dos períodos anteriores, mas é um tiragosto, né? É algo popular, é algo que o povo produz da vida real, então é algo bom. E a música de Stravinsky é diabólica, né? Porque ela quebra totalmente com esses parâmetros e ainda o senso comum não compreende, ou seja, os nossos sentidos não compreendem e é somente reservada a uma elite, entre aspas, que vai compreender e ver beleza nisso. Ou não, porque eles mesmos dão um verdadeiro descrédito ao que é belo, né? E é uma outra proposta, totalmente diferente. O Stravinsky, é bom lembrar, ele era amigo pessoal do Pablo Picasso, que, bem, pela escritura do Picasso, os dois se entendem bem, né? Os dois combinam direitinho. Ótima recordação, é. Exatamente. É a unha carne, né? Em artes diferentes, mas com a mesma proposta, né? De quebrar com os parâmetros. E muitas das vezes, assim, vocês vão ler nos livros o seguinte, ah, no final do século XIX se sentiu uma necessidade, se percebeu que a música não tinha mais um caminho a seguir, então buscou um outro caminho. Vocês vão ler muito disso, mas isso é uma mentira, porque muitos compositores, mesmo do final do século XIX, e até mesmo compositores atuais, seguiram compondo, respeitando todos esses parâmetros do belo, mas, vamos dizer assim, criando algo novo. Criando algo novo, mas não a partir da sua própria subjetividade, mas dos próprios elementos musicais. Algo novo. porque o que se pode cair no erro, às vezes, é pensar que a música do século XIX não tinha mais nada a dar. Então, se houve uma necessidade quase que incontrolável de se criar algo do zero. O que não é verdade, lógico, vocês vão ver depois como alguns compositores ainda resistiram a isso. e vamos ver hoje os principais eventos que marcam essa história e que, de forma muito curiosa, isso que eu vou dizer agora, são referência ainda para alguns compositores, muito entre aspas, e artistas entre aspas também, e que, graças a Deus, eles integram uma geração que já está bem ultrapassada. A gente poderia comparar aqui esse grupo com os teólogos da teologia da libertação e acham que ainda são novos, mas, na verdade, todos estão aí com os seus 70, 80 anos de idade e isso foi uma fase que, graças a Deus, já está passando, claro, ainda com seus resquícios, mas se percebe cada vez mais o interesse pela boa música, principalmente pela parte dos jovens, porque vocês vejam que os compositores hoje que compõem um estilo moderno, esse estilo que quebrou com todas as regras, é uma geração que já está lá com seus quase 90 anos e a maioria já faleceu. Então, uma geração nova vem surgindo, graças a Deus, e é lógico que nessa luta nós temos uma luta desigual, porque o que é belo sempre surpreende os que são verdadeiramente humildes e sensatos, porque é uma falta de honestidade dizer que se goste ou que se ache beleza ou que se sente prazer ouvindo esse tipo de música moderna, a não ser que isso seja um reflexo da própria vida desregrada e que seja algo proposital de quebrar as regras por uma simples rebeldia, sem sentido. e nós vamos ver depois alguns compositores isso é muito interessante que perceberam o erro e que no final da vida ou quase no final da vida com seus 70 anos confessaram não, eu vivi uma época conturbada realmente mas por respeito a minha própria vida ao meu próprio pensamento às minhas percepções e a uma verdadeira honestidade intelectual eu resolvi voltar para a música tonal a gente vai ver mais tarde um relato de um compositor que falou isso tá e mas por outro lado né a gente tem essa realidade dura tá e cruel do lixo sonoro diariamente nas nossas ruas é só sair de casa que nós vamos ver um número enorme de jovens adultos e até crianças isso preocupa muito verdadeiramente do fundo do meu coração é algo que me perturba ver crianças cada vez mais jovens 6, 7 anos 8 anos 9 tendo contato com o lixo musical que nós temos hoje e que nós não vamos falar com muito tempo aqui sobre essas anti-músicas de hoje porque o foco é falar pra vocês o que causou isso tudo né mas aqui se trata do funk do sertanejo universitário como é que é o nome daquele gênero que surgiu agora gênero né entre aspas aquela paradinha não sei como é que é o nome daquilo não sei se você e é horrível eles conseguiram piorar o sertanejo cara eu não sei como é uma coisa coinha me esqueci então dessa é essa né chegaram no fundo do poço agora quer escavar o subsolo do fundo do poço é só tem um lado meu que verdadeiramente admira esse pessoal que é a grande criatividade ou a falta de criatividade de conseguir uma coisa pior ainda sabe e eu não consigo entender exige um esforço considerável né é um esforço muito grande isso é próprio do espírito mau né não basta alcançar o feio tem que tem que superar o feio exatamente bom nós não vamos tocar muito nessas antemúsicas porque isso eu acho que tá claro pra todo mundo né mas o que causou toda essa crise né e graças a Deus alguns estão resistindo a isso né mas o que é bom também é que essa música moderna ela não é nada popular né é primeiro que música de concerto em geral a gente não ouve na rádio não ouve na tv em lugar algum e quando ouve geralmente não é música moderna porque o povo não vai gostar disso mas assim como nós nós estamos encerrando assim essa série de vídeos sobre a música né eu quero recapitular algumas informações das duas revoluções anteriores porque aqui como eu disse lá no início né se trata da terceira revolução contra a arte né que é a revolução contra o belo aqui vai ser então uma uma relembrança uma lembrança do que já foi visto então houve uma primeira revolução da arte que foi contra o bonum que é bom né que foi no renascimento que foi onde nós vimos assim brevemente falando né alguns aspectos pagãos ou neopagãos que surgiram do seio de uma cristandade que já estava vamos dizer assim indo para uma decadência moral muito grande estava preparando o que viria séculos depois por causa dessa infidelidade né depois séculos mais tarde no século XIX no romantismo né houve a revolução contra o verum contra a verdade né ou seja é toda aquela ideia de escapar da realidade de viver um mundo de contos de fadas muito resumidamente e agora por fim né no século XX é a quebra total do bom do verdadeiro mas também do púlculo né do belo portanto nossa temática de hoje vai ser contra sobre essa revolução e que como eu disse né ultrapassou os níveis do tolerável e do bizarro né essa esse termo bizarro ele significa algo estranho não quer dizer que seja feio algo novo tá mas nem isso porque no século XIX lá no início século XIX né quando surgiu aquele período romântico a gente até poderia considerar como algo bizarro as músicas de Beethoven e realmente foram principalmente para aquela pessoa para aquelas pessoas da época né mas ele ainda compunha sobre os parâmetros dos musicais né ele respeitava muito mas nem isso né hoje eu nem sei se chamaria de ridículo ou o que é impensável quando eu falei a pouco e aqui eu quero fazer uma comparação sobre as três características do belo né mas o que nós vivemos hoje de música ou a anti-música é a oposição total sem limites dos parâmetros da beleza que vimos na primeira parte ou seja essa parte importante a integridade de uma coisa a sua claridade e a proporção né e o que temos hoje é o contrário é a fragmentação a obscuridade e a discordância total das partes tá é como eu poderia aqui então é e vocês vocês agora vão ver essa diferença né vamos vamos ouvir agora um trecho do do magnífico de Vivaldi o Depo Sweet Potentes tá é uma música realmente bela barroca que nós já vimos no segundo episódio e em seguida vamos ver a anti-música de Schoenberg o Pierre Roluner tá sem sem nenhum comentário pra isso Nes Urban Céganh Be� an a a na á á á á M CHRIST o vin com o ó á á re Bom, antes de nós seguirmos aqui com alguns eventos históricos, eu quero falar de um conceito de Santo Agostinho que ele deu sobre a música. É um conceito muito breve, é uma definição, na verdade, que ele dá, e que eu achei bem completa, que eu nunca tinha lido em lugar algum. Eu não me recordo onde que ele trata sobre isso, mas a frase é a seguinte. A música é a ciência do bem modular. A música é a ciência do bem modular. Bom, ele diz que a música é a ciência. Geralmente se fala que a música é a arte de organizar os sons. Essa definição não está errada, não está incorreta. Mas ele usa um termo aqui que vai em total desacordo com o que essa música moderna fez, que é a verdadeira ciência. que pressupõe uma inteligência, no caso nós, seres humanos. É uma inteligência que vai trabalhar em cima de um material sonoro, vai transformar esse material regularmente num tempo determinado. A inteligência, mesmo que de forma mais intuitiva, ela deve ser percebida, deve ter início, meio e fim. É como uma história. E a música moderna é o contrário. É como se eu dissesse aqui para vocês palavras sem sentido, palavras aleatórias, e perguntar depois se vocês compreenderam o que eu disse. Será que essa definição você não está no tratado de música do próprio Agostinho? Provavelmente sim. Provavelmente foi de lá. Que é um composto de seis livros aqui. É um trabalho gigantesco, né? Sim, sim. E eu acho que essa frase estava solta em algum lugar, e aí eu peguei aqui para mostrar o nosso traditório. Mas deve ter sido sim. Deve estar em algum lugar. Nesse colosso de... Descrito aí dele. Mas enfim. Isso. E assim, vocês perceberam a comparação que eu fiz, né? Com a ciência de organizar e transformar os sons? Eu fiz uma comparação com a língua. Eu não posso falar palavras aleatórias que não têm sentido. Vocês não vão compreender. E o mais curioso, agora só fazendo um parênteses, né? É assim que essa revolução, né? Ela está querendo também quebrar os parâmetros da nossa língua. Vocês perceberam isso? Com todes, isso e assim por diante, né? Com esses pronomes neutros, etc. Então eles estão chegando. Estão querendo. No próprio meio católico também tem aquelas orações em línguas, né? Que o pessoal fala. E ainda diz que é a língua dos anjos. Deve ser a língua de anjo mesmo, né? Mas... É, mas... É verdade. Deve ser a língua de anjo mesmo, mas enfim. Não vou julgar o interior das pessoas. Sim, sim, sim. Mas vejam o alto nível de complexidade desse período. Mas assim... Por que que nós hoje não sentimos estranhismo, vamos dizer assim, diante de tanta feiura, né? Tanto musical, quanto estética de forma geral. É que esse período, né? Que... De grandes revoluções, né? Foi como cozinhar a rã, né? Porque, não sei se vocês sabem, para cozinhar uma rã, leva horas e horas, né? Então foi lentamente, assim, aos pouquinhos, né? Não foi uma coisa brusca. Claro, houve um certo período de obras que surgiram do nada, mas que já estavam sendo preparadas, e que realmente foi um choque para o povo. O povo não gostou. Mas, aos pouquinhos, vocês vão ver que o povo foi percebendo, não, isso é a música que pessoas instruídas, que pessoas acadêmicas estão compondo. Então é verdade, né? Porque hoje se tem esse perigo, né? De nós cairmos nos especialistas, dizem, os acadêmicos dizem, que essa ciência modela, entre aspas, né? Que nos diz o que é real e o que não é. E o povo acaba caindo nessa mentira. E muito simplesmente que, para desacreditar no dela, né? Ou seja, no mundo real, naquilo que é percebido pelos nossos sentidos, nós podemos fazer aqui uma oposição, porque na arte moderna, como eu disse, o foco está na intuição contra a razão. Isso é diabólico. Porque, vejam que, isso qualquer um pode perceber, né? Nem sempre o que vem da nossa intuição é bom. Quase sempre é mal, né? Devido ao nosso pecado, né? Ao nosso pecado original. Por isso que a gente não deve confundir intuição com inspiração. Provavelmente a inspiração de um santo seja confiável. Não quer dizer também que esteja certo 100%. Mas temos que ter muito cuidado com isso. E, como eu disse, a música vai se tornando cada vez mais uma espécie de espelho do que os seres humanos iam vivendo no seu interior. Antes era algo mais objetivo, que vinha de fora, os parâmetros de fora, as coisas conhecidas. Agora é tudo muito subjetivo, e cada vez mais, cada vez mais. E o nosso pecado mais habitual, vamos dizer assim, ele nos desumaniza e deturpa a nossa inteligência. E deturpa os nossos gostos. Vocês vejam hoje, por exemplo, eu conheço gente, sem citar nome, que me disse que gosta de sentir cheiro ruim. Que gosta de ouvir música ruim. E aí eu, claro, sem julgar, mas eu fui perceber que a vida dessas pessoas era totalmente desordenada. E eu pensei, de onde vem isso, se não do pecado? Para mim é claro isso. E a música moderna também segue essa cartilha. E aí, claro, vai surgir esses dois extremos, ou a simplorice da nossa antimúsica que nós vivemos hoje, ou a complexidade intuitiva. que é aquela... Eu gosto muito de uma imagem, vocês vão compreender agora sempre o que eu estou falando. E a gente conhece muito mais pela nossa visão do que pelos outros sentidos. Mas, por exemplo, eu vejo muito nesses grandes museus de arte moderna aquela imagem de um homem ou de uma mulher olhando para um quadro, um quadro que não faz sentido algum. E aquela pessoa passa horas e horas olhando aquele quadro com a mão no queixo como se estivesse compreendendo aquilo, como se fosse uma pessoa tão inteligente que é a única do mundo que consegue tirar beleza daquilo, ou o que for, né? Tipo as manchas de tintas do Pollock, né? Ou aqueles quadros esquisitos, quadriculados do Mondrian. Os famosos quadros abstratos. Os quadros conceituais, né? Tem aquele quadro muito cômico, né? Que é Quadrado Preto sobre Fundo Branco do Malevich. Ah, sim. E, bem, de fato, pelo menos está significando o seu título, né? Realmente é um Quadrado Preto. É, pelo menos isso. Ele foi bem honesto. É, o problema é o que ele quer dizer com isso, né? Não quer dizer, na prática, não quer dizer nada. Exatamente. Já que o quadrado, o quadrado em si, ele não existe na realidade. O que ele exige são coisas quadradas, mas o quadrado em si não existe, na verdade. É verdade. É o ente de razão. Exatamente. E eu não sei se vocês viram também, há uma escultura que foi vendida por não sei quantos milhões de dólares. Eu acho que um artista, entre aspas, espanhol, ele vendeu essa escultura, só que, na verdade, ela não existe. E um trouxa comprou. Ela é uma escultura conceitual, que é... é até irônico falar. Ela é uma escultura invisível. Ninguém pode ver, mas ela está lá. Segundo o artista... Um trouxa ou alguém que quer ver... Um trouxa ou alguém que quer lavar dinheiro, né? Porque esses quadros são caríssimos. Essas obras, entre aspas... Eu não sei como é que o ser humano pode ser capaz de chegar nesse nível de loucura, sabe? De insanidade. E vocês percebam. E na música, vocês vão ver agora mais tarde, eu acho muito interessante, eu vou dar alguns exemplos musicais disso. Mas, então, como eu disse, essa valorização do inconsciente humano como fonte de uma sabedoria escondida, aí a gente entra nesse gnosticismo que é muito popular hoje em dia, que é, no fundo, uma fuga da realidade, um escapismo maior do que o romantismo plantou, vamos dizer assim. Mas lá estava a semente. E aí eu vou citar um texto da Montfort sobre essas três revoluções, né? Em um determinado momento diz assim. Paradoxalmente, a arte moderna que recusa os dados racionais pretende se apoiar nas descobertas da ciência moderna. Isso não faz sentido, né? Bom, faz sentido se a gente considerar que a ciência moderna não é nada racional. E também uma outra citação muito curiosa de um artista do surrealismo. Se não me engano, ele era francês, André Breton. Diz o seguinte. Só ela, a intuição poética, nos provê o fio que remete ao caminho da gnose, enquanto conhecimento da realidade suprassensível, invisivelmente visível num eterno mistério. Só uma correção. Ele não era francês, ele era brasileiro, tá? Isso está em Manifestos do Surrealismo. É uma obra de 55. Então, é a intuição que provê o caminho pra gnose. Enquanto o conhecimento da realidade suprassensível, ou seja, além do que os nossos sentidos percebem. E a arte seria um caminho pra isso. Então, vejam que a arte aqui cumpre também um papel de meio, mas a finalidade não é chegar em Deus, um Deus verdadeiro, mas um Deus falso, um conhecimento falso. Então, percebam que a música aqui não vai ser um fim em si mesmo, como era no século XIX. Ela vai ser um meio, mas para chegar-se a uma gnose. Um conhecimento misterioso do não sei o que. Então, vão ter várias citações, por exemplo, aqui o Joaquim Inorosa vai tratar, vai dizer assim, na verdade, guerra, a estética absoluta, a arte oficial, a pintura de cópia, guerra ao belo como o fim da arte. E tem um outro ator que é mais tirano, assim, é o Mariette, ele diz assim, é preciso cuspir cada dia no altar da arte. Eu vos ensinei a odiar as bibliotecas e os museus, preparando-vos para odiar a inteligência, despertando em vós a divina intuição. Não precisa dizer mais nada. Bom, depois de falar brevemente aqui de alguns dados mais filosóficos e do pensamento sobre essa arte moderna que vem surgindo, eu vou falar aqui sobre alguns dados históricos. Então, nós vimos como no século XIX alguns compositores eles ousaram mais, eles expandiram mais a forma da música. Isso se deu com Wagner e Liszt. na verdade, Liszt e Wagner, porque Liszt veio antes, que foram percursores do modernismo. Eles não chegaram no nível do atonalismo, mas expandiram até os limites. E isso foi uma ponte para que se chegasse na música moderna. Só para escolher os ouvintes, o modernismo não é o modernismo teológico, a heresia condenada por São Pio X na Patiente, aquela heresia do Alfredo Azir. É o outro modernismo que também é ruim. também é ruim. Exato. E que nós poderíamos fazer até algumas relações. Seria até interessante, mas é outra coisa realmente. É o modernismo musical. Tem paralelos com o teológico, né? Isso. São bem paralelos e vocês vão ver por que depois. Uma coisa interessante aqui é que é dessa época a grande expansão do rádio, do fonógrafo, do telefone, do microfone, tá? E isso possibilitou uma produção maior de música, ou seja, mais pessoas produzindo. Isso quer dizer pessoas não capacitadas produzindo coisas novas, criadas do zero, né? Porque foi-se dada essa liberdade maior. antes, para uma pessoa se considerar um compositor de música, ela devia pelo menos cursar o conservatório, fazer um curso de composição, fazer um curso de contraponto, fazer um curso de harmonia e depois sim ser considerado o compositor, né? Hoje não. São essas bandas de garagem, né? Que tu partes somente da tua intuição e ali tu vai dizer então que tu és um compositor, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não quero dizer muito cuidado aqui, não quero colocar tudo no mesmo saco, né? Que não houvessem compositores autodidactas, porque aí vem a história da inspiração do dom, né? Realmente existe isso, né? Mas esse dom ele deve ser trabalhado, né? Ele não é dado do nada e a pessoa não precisa fazer nada para surgir uma bela composição, por exemplo. Mas é bom que fique claro que a música foi se tornando cada vez mais mais acessível. E por isso teve um maior alcance. E aqui nós chegamos num primeiro movimento musical que preparou a quebra total dos parâmetros da música que foi o impressionismo. O impressionismo ele é mais conhecido nas artes plásticas, principalmente na pintura, mas existe um impressionismo musical mesmo que os próprios compositores impressionistas não gostassem de serem chamados assim, eu vou tratá-los como se fossem, tá? Porque eles eles trabalharam na mesma época que estava fervilhando esse impressionismo na pintura, então nós podemos compará-los. E foi um movimento parisiense, surgiu na França, é um movimento pós-romântico por volta de 1910, por aí, um movimento que durou muito pouco, e eu não conheço nenhum compositor que seja moderno, que trabalhe em cima disso, talvez haja, mas eu não conheço. Foi um movimento que quebrou com o romantismo, com o tradicional. Só que aqui nós devemos ter mais cuidado porque não quer dizer que não tem alguma coisa interessante, porque como eu costumo falar, a quebra aqui não foi das regras da música, mas foi uma quebra de perspectiva. Por quê? Porque eles se voltaram para um pensamento mais oriental. Isso não quer dizer que seja ruim. Significa o seguinte, trazer escalas estranhas ao homem ocidental, trazer mais aspectos simbólicos e aí sim aspectos intuitivos, porém, a tonalidade ainda era preservada, mas com sonoridades novas. Então, eles arquitetavam algo novo, mas que tinha uma beleza particular. vamos dizer assim, uma beleza bizarra, é uma nova forma musical e que preparou, lógico, o que viria depois. E uma frase que eu creio que simboliza muito isso, que escreve, na verdade, isso muito bem, que é a frase de Debussy, diz o seguinte, a música é feita de cores e de ritmos livres. É muito importante esse termo cores, é um termo bem simbólico, porque vocês sabem que os sons, eles não têm cores, não ouvimos cores, nós vemos cores, mas simbolicamente dá para entender, é mais uma relação de timbres e de novos experimentos rítmicos. E a gente pode fazer um paralelo na pintura com o pintor Monet, então tudo era sugerido, ele não pintava fielmente como estava na realidade, ele pintava os traços básicos, vamos dizer o seguinte, e colocava novas características daquela realidade, então vamos supor, ele quer pintar um pôr do sol, vai pintar um pôr do sol sugerindo que era um pôr do sol, mas com o sol na cor verde, não sei, o céu com a cor vermelha, nesse sentido, tá, então quem tem contato com essa obra percebe que é um pôr do sol, mas que não é um pôr do sol mimético, é um pôr do sol que foi sugerido porque tem alguns elementos novos, e a música também tem essas características, e vem muito do mundo dos sonhos, vamos dizer assim, porque vocês vejam, há uma pintura que nem é do século 20, na verdade, mas que preparou esse movimento, é uma pintura de 1874, é a pintura Parte Domine, é um título até meio curioso, é que está lá, se não me engano, ainda hoje no Café Cabaré Le Chat Noir, que era um centro dessa nova tendência, né, e aí se vocês forem ver essa pintura, eu estou até com ela aqui na frente, aqui no livro, vocês vão perceber que ela tem vários elementos que não concordam entre si, tem um grupo de pessoas cantando, dançando, tem uma caveira lá no fundo, tem umas bailarinas em cima, umas notas musicais no lado, é como se fosse um sonho, porque os nossos sonhos às vezes não tem nada a ver, mas vocês vejam que esses elementos, mesmo que sejam desconexos, eles seguem os parâmetros do belo, essas figuras estão bem representadas, mas, claro, a única coisa que faltaria aqui, no caso, seria a questão da integridade, porque as partes não concordam, parece que faltam partes aqui, umas coisas meio surrealistas também, e a música vai seguir isso, é uma coisa meio que, diria, indefinida, e musicalmente falando, quem é músico vai compreender mais isso, eles usavam muito algumas escalas incomuns para nós, homens ocidentais, que são as escalas pentatônicas, e o compositor de ABC, ele foi buscar essas inspirações justamente na música oriental, e principalmente no gamelão javanês, que é um instrumento muito peculiar, que reproduz essas escalas incomuns, então ele colocou isso para o piano. Essas escalas são muito usadas no rock, especialmente os mais pesados, o hard rock, o heavy metal. Exatamente, e até mesmo na música gregoriana, porque, na verdade, agora só, abrindo um parênteses, grande parte do que é o nosso cano gregoriano foi, na verdade, feito a partir da música oriental. é bom que a gente tenha isso de forma clara, claro, que depois se incorporou, vamos dizer assim, na nossa música oriental. Mas, Debussy tem algumas composições bem conhecidas, o famoso Claude de Lune, e o prelúdio ao interdecer de um fauno, no francês eu não sei pronunciar muito bem, prelúdio La Permite de Lune Fauna, acho que é assim. Essa segunda música que eu citei, esse prelúdio, é uma peça de uma complexidade maior, vamos dizer assim. A pessoa tem que ter um conhecimento musical prévio. Então, o senso comum aqui talvez diga, muitas das vezes, quase 100% das vezes, que é uma música que não faz sentido. Mas essa outra música que é muito conhecida, eu acho que foi até tema de uma novela, quando eu era criança, infelizmente, eu tive contato com essas novelas mais voares, e era tema de uma novela. E aquilo ficou, e eu mais tarde, até eu tive que estudar essa música, que é o Claude de Lune, do compositor de Debussy. Então, esse movimento impressionista, ele preparou o movimento modernista, porque ele deu mais liberdade para a composição. E agora, vamos chegar no movimento modernista em si. Eu quero ler um texto que está aqui num livro sobre a música que eu tenho em casa, que diz o seguinte. A novidade, a novidade, porém, era o contexto da obra. A harmonia moderna, aparentemente instável, já não era empregada apenas em momentos estratégicos para temperar uma obra musical. Agora, não era mais para alguns momentos, que era para toda obra. São essas notas dissonantes. Aqui, se usa o termo aparentemente instável, né? A harmonia moderna instável, ou seja, dissonante, atonal, e não tem um centro tonal de tensão e de resolução, como eu falei para vocês lá no primeiro capítulo. Vocês vejam que aqui, toda obra vai ser tensionada. E nas artes plásticas, não sei se você conhece, provavelmente sim. Existe uma obra de arte, muito entre aspas, que é símbolo da arte moderna, que é conhecido como urinol. Não sei se o Luciano conhece, provavelmente sim. Ah, sim, eu lembro. É do Marcel Duchamp, que ele simplesmente pegou... Me torna meio esquisito, né? Ele colocou um nome que nem é dele, colocou numa exposição no museu. É, bem... Muito bizarro. Sim. É, e só porque estar no museu é obra de arte. É tipo os pisos do museu, os pisos do museu também, né? Estão no museu. Ah, sim. Ou as lâmpadas do museu estão no museu. É, é tudo obra de arte. Eu lembro de um fato que aconteceu, acho que até aqui no Brasil, né? Uma faxineira estava no museu lá e achou que tinha um lixo ali no meio de uma sala e aí limpou aquilo e depois no outro dia repreenderam essa pessoa porque na verdade ela tinha recolhido uma obra de arte. Então vejam que nível absurdo. E eu assisti a um vídeo do... daquele Joseph Paul Watson, né? Com quem eu tenho muitas reservas. Porque é um neocon, né? É um neocon. Sim. É muito ligado a certos grupos aí. Mas enfim, ele contou uma história aí que ele entrou no Museu de Arte Moderna por curiosidade e, tipo, ele se cansou de andar aí sentou numa cadeira que tinha ali e os guardas do museu chamaram a atenção dele porque a cadeira estava em exposição. Tipo, você vê o nível da coisa, né? Pois é. Exatamente. Então, nós temos que ter cuidado no Museu de Arte Moderna. Na melhor das hipóteses, é melhor nem entrar, né? Pelo bem da alma. Pelo bem da alma é melhor nem entrar. Exatamente. E aqui eu quero mostrar pra vocês que no mundo da música existe também um urinol, tá? Existe também. Que é a obra Risveglio de Una Tita, né? Seria uma simulação dos ruídos de uma cidade, do Luiz de Roussolo. E vejam que ele é um compositor que nasceu no final do século XIX, tá? Em 1885, mas faleceu em 47 do século XX. Então, basicamente, resumindo, a peça musical dele, entre aspas, é um áudio de um ruído de carros, que passam uma via e somente isso são os ruídos da cidade. Isso é arte na cosmovisão desses artistas modernistas. Resumindo, eu posso muito bem pegar o meu celular, gravar um áudio assim no meio da cidade e mandar pra um gravador e quem sabe, né? Qualquer um pode fazer isso, né? Então, todos são artistas, hoje em dia. Na época dele, ele usou, com certeza, um gravador, né? Sim, sim. Resumindo, resumindo, hoje em dia, a pessoa precisa de um gravador pra ele. Só isso. Não, com certeza. E assim, agora, em termos mais técnicos, né? Nós vimos lá no início que toda música tem três pilares, né? Três realidades que constituem uma música, que é a melodia, o ritmo e o timbre, basicamente, né? E as melodias desse período, elas são curtas, são fragmentadas, pra fazer uma verdadeira oposição a todas aquelas frases mais poéticas da música romântica, né? e em algumas peças da arte moderna, né? Esse parâmetro musical da melodia, ela nem sequer existe, tá? E na minha opinião e na opinião de quase todos os teóricos da música, é o principal de uma música, ou seja, é a frase, é o que dá sentido. é como se eu comparar isso à fala, a melodia são as palavras, o ritmo é se eu falo mais lento, mais rápido, e o timbre seria a minha entonação, né? E o ritmo pra música moderna é o que mais predomina, assim, né? E o mais curioso é a polirritmia, ou seja, vários ritmos ao mesmo tempo, o que cria uma confusão mental muito grande, é realmente um caos, né? A gente vê isso no ápice na música do rock'n'roll, né? Muito ritmo, muito ritmo e somente... E os timbres? Aqui, nessa questão dos timbres, da cor do som, é onde eles foram mais adiante e mais ousados, porque nós ouvimos muitos sons estranhos, intrigantes e exóticos. Ou seja, como eu disse, é som de carro, tem um compositor até que escreveu entre aspas uma peça pra alguns helicópteros, tem um compositor que escreveu peça pra buzinas de carro, ou seja, são um número considerável de carros, eu acho que mais de 100 carros numa pista, e aí todos os carros eles buzinam ao mesmo tempo e aquilo é uma obra musical. Então, só pra vocês verem, né? E de forma principal também, como, né, nós estamos falando do século XX, nós vemos sons eletrônicos e é um som antinatural, né? Então, vejam como isso produz um mal imenso pra alma, né? Pra quem tem contato com esse tipo de música aqui, só pra nível de conhecimento, é bom que tenha pouco contato, porque se ouvir por mais de meia hora é capaz de ter algum problema ali, seja físico ou seja moral, né? A dita, entre aspas, música eletrônica, muito provavelmente começou com um grupo alemão chamado Graffiti Wacker, que começou a criar essas músicas meio meio som de robô, meio desumanista, meio não sei o que dizer. Sim. Pra você ver que a Alemanha é um país curioso, né? Lá saiu muita coisa boa, né? Inclusive, alguns dos maiores compositores saíram de lá, mas só que de lá também que saiu Lutero e esse tipo de esse tipo de música, entre aspas, né? Ou é oito ou é oitenta, né? Ou é uma coisa ou outra. É. Exatamente. O Karl Marx que saiu da Alemanha, mas tem outro jeito que saiu da Alemanha. É um país muito peculiar. É. Muito polarizado nessa questão. E uma outra besta musical que aqui eu quero poupar vocês, porque eu acho que não vale a pena eu ficar falando esse tipo de coisa porque talvez escandalize a todos. Eu vou falar de algo aqui que não faz sentido algum. Existe um compositor, existiu, porque ele faleceu em 92, recentemente, né? Ele nasceu em 1912, é o John Cage. O senhor John Cage teve uma brilhante ideia de compor tudo, entre aspas, uma peça que é chamada 4 minutos e 33 segundos. Eu não sei se você conhece, Luciano. Essa peça musical é simplesmente ela é tocada, entre aspas, no silêncio. Ou seja, vamos supor, uma sala de concerto, eu sou pianista e vou tocar, entre aspas, essa peça musical. Então, eu me sento ao piano e simplesmente cruzo os braços e fico 4 minutos e 33 segundos em silêncio. Tem que ter um belo senso de tempo, né? Pra ficar 4 minutos e 30 segundos, tem que se ver com o nometradinho. É. E o que acontece? Sim, pode falar? Pelo menos, pelo menos não tá agredindo os ouvidos, né? É, porque é muito necessário que a gente ouça o silêncio também. Mas assim, veja um nível, né? Porque isso sugere que qualquer um pode compor uma música também, porque, né? É só ficar em silêncio. E aí, claro, tem uma ideia, aí o que eu digo, né? É tudo uma questão de intuição, de conceito, é tudo muito abstrato. Tem uma explicação por trás, assim como quase toda arte moderna, ou seja, ele dá uma explicação de que esses 4 minutos e 33 segundos é pra que as pessoas ouçam o próprio som do seu entorno. Ou seja, se cai uma coisa, se alguém tosse, etc. Essa seria a música, tá? Se fosse por isso, a gente estaria ouvindo a música sempre. Tem uma, entre as composições similar, que chama A-A-A-A Very Good Song, de um compositor que eu esqueci, tem um nome árabe. Esse eu não conheço. E ele supera o John Cade, porque já são 10 minutos de silêncio. Ah, essa eu não conhecia. Curioso, ele colocou essa música somente pra aparecer no topo das listas de busca do iTunes, né? Que é o serviço da Apple pra vender música. É um... 10 minutos de silêncio. E o que me surpreende é saber que tem gente que paga pra baixar esse tipo de música. música. Não é música, é silêncio. Não dá pra fazer nem uma... Dá nem pra fazer uma analogia imprópria, né? Porque é silêncio, não tem nada. Pois é. É algo que os nossos sentidos não percebem. Eu não... Eu... Eu já tentei, eu vou ser bem sincero, eu já tentei compreender. Porque, assim, nós pensamos, não, deve ter alguma razão, deve ter algum sentido, né? Porque ainda a gente dá chance, né, pra essas pessoas, mas não tem. Eu já tentei compreender, mas realmente não faz sentido. É algo que não deve ser seguido. E aqui, então, eu passo pros grandes destruidores da música que formaram a segunda escola vienense em grande oposição à primeira escola vienense, né, que foi formada por Haydn, Beethoven e Mozart, ou Haydn, Mozart e Beethoven em ordem cronológica, que são os compositores Schoenberg, Alton, Weber e Abelberg. Os três compositores alemãos, um, na verdade, é austríaco, que é o Schoenberg. tá, mas ali daquela região, que é a segunda escola vienense. E o mais curioso disso tudo é que esse cidadão chamado Schoenberg, ele propôs uma música livre, mas que é um livre à moda do comunismo, né, e aqui que é muito interessante fazer esse paralelo, porque ele propôs uma música totalmente atonal, ou seja, que não tem um centro de repouso, como eu expliquei, e uma música onde todas as notas são iguais, todas as notas têm uma igual importância, só que, ao mesmo tempo, ele percebeu, e ele mesmo teve essa honestidade intelectual de perceber que a música que estava sendo feita de forma tão livre, ela carecia de uma técnica, ou seja, ele sentiu falta, não, tudo bem, estamos fazendo música livre, mas vejam bem, nós temos que conceituar algo, nós temos que pensar em uma técnica para fazer isso, tá, ou seja, é aquela ideia, né, nós somos livres seguindo uma 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 certa ditadura, né, e aqui é uma ditadura musical, porque o o o que ele propõe é o é o dodecafonismo, né, que surgiu na década de 20, o que que vem a ser o dodecafonismo? É um uma maneira de compor que segue as doze notas da nossa escala, e aí vocês talvez pensem, não, mas tem sete notas na sua escala, né, que é dó, ré, mi, fa, sol, assim, não, tem doze notas, porque, por exemplo, entre o dó e o ré nós temos dó sustenido, então nós teríamos dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fa, fa sustenido, tá, e assim por diante. Então, esse dodecafonismo, né, dode doze, é um estilo, é uma maneira de compor que segue uma regra que é o seguinte, eu tenho que compor, tá, sobre essas doze notas da escala, porém, tem uma regra, eu não posso repetir uma nota sem passar pelas outras doze de novo. Pra que todas sejam iguais, é um comunismo musical, né, todas são livres, mas a regra é rígida, né, isso pra mim, assim, é um paralelo perfeito do que é verdadeiramente o comunismo, que é isso, ele propõe que nós temos que ser livres, etc, mas que todos devem ser sempre muito iguais, não sei o que, mas vivendo sobre essa regra rígida, e vejam que essa música, ela reflete essa realidade política, e essa realidade ideológica, né. Então, um parêntese, apesar dos pesares, o hino da União Soviética é muito bonito, né, convenhamos, sim, sim. Pelo menos, pelo menos tiveram bom gosto pra usar no hino. É, porque quando convém, né, é bom que a gente retorne à verdadeira música, porque aí eles pensaram, não, tem o povo, né, o povo, ele precisa sentir conosco essa, esse, esse nosso nacionalismo, né, então é bom que o hino seja, é, que siga aqueles velhos parâmetros, né. Mas isso é mais pra uma, mais pra uma razão, digamos, triunfalista, né, mais pra um, igual, igual ao La Marcellesse, do seu funcionário francês, né, um hino que musicalmente é muito bonito, mas tem uma letra horrorosa, né, uma letra satânica. Aham. É, bela comparação essa. E aqui, então, é, depois dessa breve explicação, dos que de fato destruíram toda, toda a nossa música, né, que, infelizmente, tiveram essa ideia de construir uma música atonal. Depois, nós vamos ver que vai surgir uma outra, uma outra corrente, que é o nacionalismo, tá. E esse nacionalismo musical, ele vai ser um pouco diferente do que nós vimos no romantismo. e aqui, eu, eu quero falar somente de um compositor, porque é um compositor nosso, que é o Villa-Lobos, que viveu essa época, porque ele nasceu em 1887 e faleceu em 1959, ou seja, ele viu tudo isso, ele presenciou todas essas revoluções na música. O mais interessante é que ele, ele não teve, estudos formais de música, ele teve aula com a mãe, com o pai, não me lembro qual era a pianista, eu acho que o pai, ele tocava cello e, e era o pai, na verdade, que dava aula pra eles, mas, a mãe, me parece, queria que o filho fosse estudar direito e, e o Villa-Lobos não quis, não, não quis estudar direito pra seguir, essa carreira musical e ele teve contato com a música popular brasileira e o que eu quero falar sobre o Villa-Lobos é que nós temos que ter muito cuidado com ele, porque o que acontece, ele seguiu essa onda modernista, ou seja, se vocês forem ver algumas sinfonias, alguns quartetos de corda dele, são totalmente músicas irracionais, porque não seguem aqueles parâmetros do Bell, mas há umas outras composições dele que são muito interessantes e aqui que eu quero tratar de algo que nós devemos perceber que é o fato de que que essa música que foi sendo produzida no século XX, ela teve uma uma grande expansão nas suas características mais rítmicas e de timbre. Então, o ritmo e o timbre ele foi expandindo, foi se expandindo mais, expandindo mais, e os compositores eles conseguiram fazer algumas miméticas muito mais próximas da vida real do que nos séculos anteriores. então tem uma peça é dele que se chama O Trenzinho do Caipira que é uma peça realmente linda ele consegue de fato fazer uma grande mimética do trem é realmente como se tivesse um trem nessa música e há sobre esse ritmo uma frase melódica muito bela e muito simples e uma frase tonal isso é muito importante. Então o que nós podemos ouvir de Villa-Lobos? Ele compôs e talvez vocês conheçam as Baquianas Brasileiras bom, pelo próprio nome não devemos ter medo porque Baquianas significa a junção entre a música de Bach e a música brasileira e algo muito interessante como ele conseguiu fazer esse casamento entre duas realidades que são muito diversas e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito brilhante mas por outro lado ele tem esse aspecto mais de vanguarda também porque ele foi um dos que estavam lá na Semana de Arte Moderna de 1922 e lógico quando era mais jovem ele compunha músicas totalmente sem noção porque o jovem tem normalmente essa tendência de ser mais rebelde quebrar os parâmetros quebrar as regras e o povo naquela época não compreendeu as suas composições e fez bem e até sei de história que teve um certo concerto que o Villa-Lobos fez de propósito subir ao palco de chinelo e isso na época era algo totalmente imperativo impensável e Villa-Lobos fez de propósito isso exatamente e a música que ele tocou lá foi uma música horrível e aí o povo eu sei que foi saindo e alguns também jogaram algumas coisas então o povo respondia muito bem no início com esse choque esse choque musical com a música nova entre aspas que estava surgindo mas depois eu acho que foi isso que anestesiou mais esse povo porque essa música foi chegando no cinema e ali o que mais importa não é a música né e se vocês forem ver toda toda trilha sonora produzida nos filmes de 1900 até 1950 até pouco tempo até 1980 90 vocês vão ver que é música moderna não sei se vocês já perceberam isso mas a gente normalmente não dá muita bola pra isso porque o foco ali não é a música mas de forma inconsciente o nosso cérebro vai se acostumando com aquilo né então o povo foi se acostumando com esse tipo de música principalmente pelo cinema mas lá no início não então resumindo Villa-Lobos tenham cuidado ouçam todas as suas as suas nove baquenas brasileiras se não me engano são nove principalmente a baquenas brasileiras número 4 é uma peça lindíssima lindíssima mesmo tá mas tenham cuidado tá então essa época cada compositor é muito singular não dá pra colocar como por exemplo lá na época romântica que nós tínhamos os grandes grupos as duas escolas que se contrapunham e tal mas tinha um grupo de compositores que seguiam certo estilo não cada compositor agora no século XX vai ser único o Villa-Lobos acabou se tornando o compositor brasileiro mais famoso de todos os tempos né exatamente enquanto que os mais talentosos mesmo os melhores que são os barrocos como o Lobo de Mesquita o José Maurício Nunes Garcia o pessoal da Escola Mineira em geral esses daí ficaram no esquecimento ficaram só que realmente pesquisa muito sobre música que conhece algo deles é é principalmente porque é mais próximo né é uma música mais próxima da nossa realidade já a música barroca não é tão próxima porque hoje nós até de forma um pouco inconsciente nós temos contato com essa música moderna em vários lugares filmes, séries etc então é mais familiar mesmo que nós não tenhamos consciência disso e agora por fim quase por fim na verdade eu quero tratar aqui de alguns compositores contemporâneos ou seja compositores que estão vivos ainda ou que morreram recentemente e que foram resistentes a essas tendências modernistas que são os chamados compositores conservadores de tendências neoclássicas tendências neoromânticas e aqui eu não quero dizer que eles que eles tenham feito ou que façam músicas barrocas e músicas românticas porque isso é algo impossível só quem pode fazer música romântica é quem viveu no século XIX é lógico que quem compõe compõe a partir do seu meio também né das grandes influências que vive etc então alguns elementos são próprios do seu tempo um compositor mesmo que o século XXI que queira compor no estilo barroco não vai compor exatamente no estilo barroco vai compor também tendo em vista as entre aspas descobertas é o caso do Federico Maria Sardelli sim exatamente Federico Maria Sardelli que ele é contemporâneo o nosso ele é vivo ainda eu acho que até razoamente novo pelo que eu ouvi em alguns vídeos dele ele compõe no estilo barroco mas é que é um barroco não tem como não tem como eliminar a influência atual né claro claro mas ele compõe ele compõe na base barroca tem umas coisas bem interessantes dele lá tem sim tem sim e aí que eu quero dizer o seguinte algumas descobertas musicais do século XX não não foram as isso é muito importante ressaltar alguns alguns intervalos novos que foram desvendados e que há algum tempo atrás e aí talvez more o grande perigo porque nós podemos considerar que há 200 anos atrás alguns intervalos alguns sons combinavam e as pessoas gostavam e que não e que ao longo do tempo nós 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 vamos evoluindo também e os sons também vão não não quero dizer isso mas alguns algumas algumas combinações de sons algumas descobertas musicais seja em tempo melódico ritmo etc foram realmente realmente muito 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 interessantes para que se pudesse depois compor coisas novas de forma correta como são esses compositores conservadores e aqui eu quero citar o o Arvo Pert e o Christophe Pendereck tá aqui um está vivo ainda que é o Arvo Pert ele tem 84 anos me parece e o Pendereck ele faleceu em 2020 é um compositor polonês e o Pert ele é estoniano e esses dois compositores eles são muito interessantes porque são dois compositores que tem uma ligação forte com a música católica não sei se professam ou se professaram no caso do outro que faleceu a fé católica não sei mas o interessante é que existem várias missas e vários mutetos de temática religiosa e belíssimos que eles escreveram e que vale a pena a gente ter contato o Arvo Pert salvo engano ele é sismático oriental mas a gente reta para que ele se converta isso eu estava na dúvida mas se nota que são homens religiosos porque é um estilo de música muito espiritual vamos dizer assim de forma geral e o Pert ele ele tem um estilo minimalista e aqui eu quero tratar de algo muito interessante porque esse estilo minimalista ele vai ser o contraponto de toda música moderna complexa como o próprio nome diz no estilo minimalista eles compõem frases musicais muito simples e que se repetem várias vezes e que são realmente melodias chicletes como a gente costuma dizer mas no bom sentido então são melodias de fácil memorização simples e realmente belas e o Pert ele trabalha com sinos também e essas repetições musicais ele crê que são repetições hipnóticas ou seja é uma música que te leva a um transe talvez ele crê que ele leva a um êxase religioso alguma coisa nesse sentido e ele também compõe uma espécie de estilo medieval vocês vão ver eu vou sugerir que vocês ouçam a música da Pátia dele que é realmente muito interessante parece um canto verdadeiramente angelical no sentido profundo dessa palavra são vozes que cantam notas longas e que criam criam um ethos todo religioso é muito interessante e ele respeita lógico todos os parâmetros da música e o Christoph Pendereck é um compositor polaco como eu disse inclusive ele teve participação numa orquestra brasileira eu acho que na orquestra da Petrobras se não me engano e ele compôs A Paixão Segundo São João também como Bach compôs e vejam só que ele compôs isso em 1960 ou seja num país comunista e ali essa peça foi como uma bomba porque uma peça religiosa deste nível ele teve muita coragem e ele como eu disse lá no início ele é um dos compositores que reconheceu os seus erros ele começou de forma de forma bem vanguardista quebrando todas as regras e depois passando os anos ele repensou sua obra e começou a compor dentro da música tonal ele escreveu também A Paixão Segundo São Lucas e o Requiem Polonês e foi feito a pedido da Solidariedade que era um sindicato dos trabalhadores se não me engano que era contra o regime comunista e me parece a princípio que ele era católico não sei como como que ele viveu como que ele morreu mas várias das suas obras são nesse estilo e dizem os teóricos que conhecem mais de sua música que ele somou todos os vários estilos que passaram estilo barroco clássico estilo romântico e que dessa soma surgiu a música que ele compôs então é uma música confiável então vejam que mesmo no nosso período o período moderno o período contemporâneo nós ainda encontramos boa música e tem uma frase que só vai finalizar que ele diz o seguinte o estilo que me sinto honesto escrevendo ou seja isso aqui mostra que quando nós somos honestos com aquilo que percebemos pelos nossos sentidos nós também somos verdadeiros a gente costuma no caso de sermos compositores nós costumamos compor a partir da realidade não de algumas ideologias etc ele ainda diz é a representação do que a minha sensibilidade sente ser necessário dizer ao público e a mim mesmo então a sensibilidade a gente retorna aos sentidos então ele foi muito honesto e agora para terminar nós falamos da música de concerto em geral agora vamos falar um pouquinho sobre música popular porque eu sei que tem um outro trade talks sobre o rock and roll e eu não vou falar sobre isso hoje nem pretendo falar futuramente talvez porque não é muito da minha área de conhecimento eu graças a Deus não tive tanto contato com o rock and roll eu acho que eu acho que basta somar o primeiro episódio o podcast sobre o rock que bem o rock fica indefensável abre o stand indefensável exatamente então como eu disse lá no início e agora para fechar a música popular ela até meados da década de 50 60 ela seguiu aqueles parâmetros da da música bela e aqui nós encontramos alguns gêneros eu quero falar de gêneros que são mais familiares tanto para nós quanto para os nossos vizinhos aqui dos países que nos rodeiam por exemplo para nós aqui nós poderíamos falar do choro de alguns sambas mas quero dizer quando eu falo samba aqui eu não estou falando da dança mas da música em si alguns sambas algumas bossanovas e da volta aqui dos nossos países vizinhos o tango bolero etc e aquelas sambas de violão do do Baden Powell que apesar do nome inglês era brasileiro sim 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 vale muito a pena ouvir vale muito a pena ouvir claro é de guitarrista né sim demais demais um ótimo músico mas essas músicas populares por exemplo como o tango bolero e o samba também a bossanova são gêneros que podem causar uma sensualidade em nós então é como a cerveja né nós não bebemos até cair de bêbados a gente bebe até certo pô não aqui eu não posso beber mais e essas músicas populares também então a gente tem que ter um certo cuidado porque quem ouve tango não precisa necessariamente viver o estilo de vida do tangueiro né como eu falei em um outro episódio acho que lá no início né quem ouve samba bom não precisa ser sambista né não precisa viver naquele naquela naquela situação sensual né do carnaval que nada tem de bom né mas por pura fruição né pra 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 nós pra nós expandirmos assim o nosso espírito às vezes vale a pena ouvirmos algo mais leve mas isso aqui no Brasil tá e esses ritmos quase todos eu acho que é todos né eles são ritmos é que que na verdade surgiram a partir da fusão de outros elementos né não são músicas tipicamente brasileiras por exemplo se a gente pegar o choro não é uma música que surgiu como cultura tipicamente brasileira é porque foi foi uma fusão entre duas culturas né eu gosto sempre de comparar o ritmo é o ritmo africano e a melodia europeia então nessa fusão é que surge o gênero do choro tá e a é eu particularmente gosto muito é mas lógico que eu eu não ouço isso todo dia né porque é nos faz perder a sensibilidade se a gente ouve muito aquelas coisas que verdadeiramente importam mas pra relaxar um pouco às vezes é algo necessário e nos Estados Unidos nessa mesma época perdão a interrupção né não só queria dizer que um amigo meu disse que a música mais autêntica brasileira mais autenticamente brasileira de todas seria a música caipira ainda que não seja ainda que não seja 100% brasileira também tudo né mas parece que é o que parece é o que mais parece que é o que mais expressa mesmo né é aquela coisa do campo como fado em Portugal né a gente vê lá em Portugal tem o fado é uma coisa que é puramente portuguesa não é uma coisa que veio de outros países e tal teve algumas fusões algumas modificações não é português de fato né é impossível não lembrar do Brasil quando se escuta o Luzeiro do Almi Sater por exemplo né Almi Sater que é um artista com quem eu tenho muitas reservas né reservas reservas morais digamos assim né porque é um é ligado a Globo essas porcarias todas aí só que não dá pra negar que as músicas dele são boas sim principalmente essa Luzeiro né que é usado na abertura do Globo Rural né inclusive com certeza então temos que ter essas ressalvas né e nos Estados Unidos surgiu nesse tempo enquanto aqui no Brasil nós tínhamos o nosso grande compositor né Ernesto Nazaré que ele ele compunha o tango brasileiro que na verdade era um choro né é vocês talvez já tenham contato com a com a com aquelas novelas de época da Globo já tiveram contato quando criança infelizmente e a trilha sonora geralmente era era essa música do início do século XX e enquanto isso nos Estados Unidos nós tínhamos o Scott Joplin é que compunha o estilo do hack time né o hack time era um estilo de música pra cabaré né pra salão e era um estilo bem bem frenético é que foi na verdade a semente pro blues e pro jazz e porque por sua vez digamos assim desenvolveu o rock and roll então por isso que nós temos que ter algumas ressalvas não quer dizer que a gente não possa ter contato com esse tipo de música podemos claro mas com um certo limite né como eu disse lá no início não é uma refeição completa é um tiragosto e aqui eu faço essa diferenciação então entre a música moderna e a música de concerto que vai ficando cada vez mais distante do senso comum enquanto a música popular ainda serve de consolo pro povo e aí nós vamos ver depois a total destruição também da música popular e hoje nem se fala né mas graças a Deus alguns compositores de música de concerto inclusive eu querem compor né nós queremos compor respeitando os parâmetros da música que Deus mesmo foi que criou né então basicamente era isso hoje de forma mais breve porque eu sei que há outros há outros tradtalks que tratam sobre a música pós-década de 50 né ou dessa década em si e eles tratam de todos os seus problemas né então por isso eu gostaria eu gostaria de pedir alguns comentários né se for possível a respeito de trilhas sonoras de cinema né porque parece que tem alguns compositores que são bons se bem que o Bentinho né o Enem o Enem o John Williams o Enem Morricone que morreu recentemente né mas eu acho que ele foi o melhor de todos na minha opinião né tudo bem que os filmes são péssimos né mas as músicas deles não dá pra tem um filme que é o filme A Missão que é bem interessante né tem até aquele tema é o Oboé de Gabriel se não me engano é é uma peça realmente muito linda é um estilo bem bem romântico vamos dizer bem pós-romântico é o John Williams né sim sim John Williams particularmente é um compositor muito interessante porque ele traz alguns elementos modernos mas na mas na parte harmônica mas as as suas melodias são bem clássicas e seguem alguns parâmetros bem clássicos eu lembro que por exemplo eu disse algumas novidades né pode continuar depois eu falo como eu disse assim algumas novidades modernas elas não foram más né mas é aquilo a gente tem que usar bem sim eu ia comentar que por exemplo né uma composição do John Williams né por exemplo você vê aquele aquele aquela série de filmes né Jurassic Park especialmente o primeiro filme é um filme completamente nonsense né como colocar dinossauros vivos no tempo de hoje é um negócio completamente fora da caixinha dica-se passagem mas mas só que só que a trilha sonora é belíssima especialmente do primeiro filme sim concordo acho impressionante ele conseguir harmonizar Star Wars né são são filmes meio toscos assim e eu particularmente eu eu tenho uma inclinação muito grande pra Star Wars que me marcou muito a infância claro hoje é uma coisa que eu não tenho tanto contato mas a música é fantástica é de uma genialidade e ao mesmo tempo de uma simplicidade muito grande é aquele estilo de música que quem também compõe pensa o seguinte nossa como é que ele fez isso e eu nunca pensei sabe aquele conteúdo tão simples que parece tão fácil tão óbvio e ninguém pensou e ele conseguiu chegar nesse ponto sabe é algo impressionante e ele tá vivo já tá com quase os 90 anos o Ennio Morricone por exemplo naquele filme Três Homens de Conflito eu sabia o título em inglês só que ele escapou e ele consegue ele conseguiu refletir muito bem aquele clima de faroeste né sim fantástico fantástico dentro dentro dos compositores de cinema eu na minha opinião acho que o Ennio Morricone foi é insuperável né ele e tem o Nino Rota também que compôs a Criação do Poderoso Chefão filme moralmente péssimo sim péssimo mesmo mas a música é espetacular é tem esses constratos né tem esses constratos então tem essa ressalva que nós devemos fazer e como eu disse cada compositor hoje é um ser a parte é um é um mundo a parte não dá pra colocar todos no mesmo saco e dizer que toda a música produzida no século XX foi ruim tá então tem que ter esse cuidado mas eu creio que assim por uma questão de bom senso tá é qualquer pessoa pode considerar e pode reconhecer o que é uma boa luz sem nenhum problema às vezes eu vejo alguns comentários né ah eu posso ouvir isso eu posso ouvir aquilo mas veja bem antes de outra pessoa falar o que se pode ouvir ou não a nossa própria consciência tem que ter essa clareza né de bom senso de reconhecer será que serve pra mim será que não serve será que objetivamente é uma música bela então eu tenho que ter essa capacidade e também colocar a caridade né do tipo será que eu posso recomendar essa música a alguém ah sim com certeza será que essa música faz bem aos outros é claro que o bom senso nos diz também que a gente não pode colocar música pra todo mundo ouvir como se tivesse precisando serviço público né igual fazem esses carros de som assim não né porque tá tocando o rivote no carro aqui a gente vai colocando o último volume no carro de janela aberta tu sabes que isso é uma coisa muito curiosa porque quem quem ouve esse esses funk pancadão essas músicas tut tut que eu digo né que são só duas notas né geralmente tem essa necessidade né de se mostrar pro outro porque claro é uma música que não entra no nosso interior é uma música totalmente externa então que tende ao externo e quando eu saio de carro por exemplo claro às vezes eu 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 voto alguma música erudita eu não sinto nenhuma necessidade de abrir as janelas e colocar todo o volume porque eu já estou vivendo aquela música e aquilo já basta pra mim mas se o povo não por exemplo vamos supor né se se esse se se tivesse alguém que tivesse esse gosto musical entre aspas e que vivesse sozinha no mundo eu tenho certeza que ela não iria escutar essa música ela ouve essa música por uma convenção social por uma convenção cultural e é curioso né que as pessoas que tem esse comportamento são justamente que os tem os piores gostos né é é é é um negócio impressionante exatamente mas basicamente era isso da minha contribuição pra hoje espero que vocês tenham gostado com certeza ficou ficou bem satisfatória a exposição então então é isso então podemos encerrar sim por mim por mim sim ok agradecemos então ao professor Otávio pela participação e pela exposição por esses esses quatro episódios uma exposição bem longa e ao mesmo tempo interessante né porque de fato a música é um assunto bem complexo né e e claro né o pessoal deve perceber que essas essas quatro vídeos ainda não é só a ponta do iceberg né sim tem muito tem muito mais coisas mas para aprender o ICSL queria ser o suficiente então obrigado pela participação e a todos e que eu estou até aqui é salve Maria salve Maria salve Maria